Olá, internet! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos mostrar uma coisa incrível. Água do stonk. Sabem o que é uma água do stonk? É assim, depois a água num copo. Fui que eu vim ter esta receita. Água num copo, sal, açúcar. Depois junta-se um bocadinho assim de... pronto. Vocês pegam assim uma colher, põem um bocadinho de chocolate. Só assim um bocadinho. Lá vem o chocolate. Fica aqui só assim uma mancha de chocolate. Pronto, depois põem assim de água para circular mais o chocolate. E assim uma casca de uns ovos. E depois tiram-se. Ao fim de duas horas isto aqui fica com um ar crocante. Ah, e mais uma coisa que eu ainda não fiz. Uma bola. Uma bola. Não foi muito boa ideia. Enfim, agora a bola está toda molhada. Oi. Enfim, mas o que é que se pode fazer? Sabem como é? Eu nunca faço assim nada de jeito. Um dia, estava a cortar papel, a tesoura escapou-me da mão, caiu para o chão, rapeou o gato todo. Ficou carequinha. Mas depois coxulou para outro ponto. Agora está demasiado. Agora aparece um daquelas gerados que só vem ver televisão e a beber um dronk slime. Ali todos os palodos a olhar para a televisão. Parecem... parecem... ai como é que se chama aquela... parecem... músculas. Olha lá o que é que aquilo é. Aqueles vezes que falam que só tomam assim nas cavernas e dizem assim... Bá, bá. A coçarem-se, burra. É valer uma fortuna esses animais para não estaria a fazer nada. Olha, um dia pega na minha garrafinha e acerta o chino na cabeça para dizer que eles assim reagem. Não, está a brincar. O quarto da minha escola é capaz de fazer isso. Mas enfim... não digo quem. É... o nome é um bocado mau. Mau mesmo. É terrível. Mas enfim... acho que já está na hora de desligar. Já está na hora de ir. Tenho um compromisso. Não me vou dizer qual. Então vá. Adeus. Adeus. Até para o próximo episódio. E... não comentem isto.